E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E é o seguinte, temos mais um vídeo Do Gamer Aleatório, é mais um Lá, viu? Engraçadas, então sem mais enrolas Vamos lá, por essa trollagem, ela não esperava Em um... Pera, 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 pera Pera, 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 buguei tudo aqui Um, dois, três Bateu ontem, né? Falando nisso Parabéns, brother Um milhão de inscritos, finalmente Parabéns! Eita, errou E pra finalizar o resumo da zoeira Prestem muita atenção Eita Caralho, vai dar merda Ata a react do react nesse exato momento Aaaaaaah, não Ai, caralho Ai, ai, ai Eita, porra Olhando pro cinto Alternativa 2 Olhando pra marcha Alternativa 3 Olhando pro pacote do guerreiro Alternativa 4 Olhando pra mão dele E ai, qual alternativa vocês vão escolher, mano? Você acha que essa olhada falando que queria dar 10 estrelas pra ele, qual é a alternativa? Não, porra Eu acho que eu Pelo amor de Deus Eu gosto disso demais Mano, eu só tô Passando mais uma marcha Mano, não preciso nem falar pra onde ela tá olhando, né, mano? Pelo amor de Deus, né, mano? Ai Nesse momento a bateria da GoPro Olha No momento que ela deu Olha Que curioso É mesmo? Não, não Calma, calma Eu vou ter que desabafar essa com vocês Vocês não vão acreditar, cara Não, senta na cadeira Essa é muito forte Entrei no X Vídeo hoje, meu amigo A primeira página tinha Hayley é um filme, velho Acabou com a minha bronha, cara Simplesmente Acabou Acabou Eu vou ficar pelo menos um mês sem entrar naquele site Como você quebrou o cano, mano? Como assim, mano? Quebrou que cano, mano? Ah, não, mano Que cano, mano? Cano da onde, velho? Ah, não, brother Eu não me disse que você caiu nessa Você tá mais velho que eu, velho Do que vocês tão falando, mano? Cano tá onde, velho? Na moral, mano Do que vocês tão falando? Não me disse que você caiu nessa, parceiro Cara, hein? Como você vai dormir agora, velho? Mano Eu... Eu fui dormir uma noite minha Acordei seis e... E ainda estudei Cansa... Onde é entrar? Mano, cansa de estudar Oi, meu lindo Ô, mãe Mas tá todo mundo te vendo, tá? Para de ser doente Vai, foi O Brasil inteiro tá te vendo Essa é minha mãe Oi, gente Minha mãe é desse jeito, tá? Mãe, para de ser doente Minha mãe é desse jeito A cada um minuto se passados no Brasil Apenas 60 segundos se passam na África Preserve para esses verdadeiros guerreiros É nós, tamo junto Ah, eu não sabia disso não, velho A cada um minuto passado no Brasil A 60 segundos na África É foda, velho Que aí, tipo, uma hora aqui Lá é quanto? É muito tempo, velho Tá maluco Hum, skip Oi, skip Ai, o skip Não vou sair Ontem de noite ele ficou jogando aqui Eu não vou sair Mas você jogou uma semana inteira Ou você ficou aqui direto jogando Dá licença, Gabi Oi, você tá vendo essa briga? Não, não, não Eu não quero briga aqui Eu não O Edo tá chegando pra almoçar Sai eu tenho que fazer almoço, Gabriel Meu Deus Ô, vó, mulher Eu não vou sair não Já falei, meu irmão Ontem eu saí aqui Deixei jogar nessa porra Pique noite aqui É, foda-se Foda-se, igualmente Não dá Não dá Deixa eu jogar Ai, meu pai Ai, meu pai Tá comendo LOL? Tem como você comer LOL, não? É, joga 24 horas Ah, eu como LOL Ah, eu como LOL Eu, eu comi a água do teu papai Sem comentário Você vai comer LOL Cheio da estática Walk, walk, walk Estamos na GCzinha, galera Só dando umas balinhas Olha o teu peito vermelho lá, ó Tá vendo? Joga a decoy por cima dele Por cima dele Lá, ó Por cima! Meu Deus do céu! Puta que pariu Velho, três negos errou, velho Por que tem três no meu prato, hein? Por que é que eu não tô sentindo minhas bolas? Cala a boca, menino E come a porta do testigo Deixa eu perguntar Chegando nessa cidade nova, Coca-Cola? Litraço de quatro? Acho que não Acho que não, Drep Eu não vi, pelo menos Tá na mão dele Aí a mão Tem um negócio aqui Que é da Inglaterra Aí ele bate na outra pessoa Aqui E essa outra pessoa fica triste, ó O quê? Uou, a moleque Acertou Foda É lindo Maravilhoso Gostoso Vai, acerta mais É o quê? É da Inglaterra Esse negócio que ele tá na mão É da Inglaterra Referências Boa Boa Todo mundo tá acertando aí Eu sou foda Sou ótimo desenhista Tô entendendo nada, velho Eu não tô entendendo nada também Esse negócio que ele tá na mão É da Inglaterra Entendeu? Eu não acredito Eu não acredito não Não acredito nisso, velho Todo mundo relaxa Relaxa que ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Uh, fogo First try Beleza Ok, agora eu preciso saber Os status que eu tenho Mentira Pera lá Isso aqui não tava no script Ok Tá bom Nossa É, aí ferrou Aí ferrou 10 vive lenda Tem um cara aqui? Não parece que eu me entendo Ok Eita Por causa dos dinheirinho que você deu pra mim O que eu comprei aqui ó Fui juntando Juntando Eita porra O que que foi isso? Eu vou te falar que eu acabei de se mijar inteiro de susto aqui Esturou as quatro rodas Esturou as quatro rodas Minha live tá bugada? Mano, eu quero pegar Moleque Morreu Que 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 você Nooo Nossa Mano Minha amiga Mano, eu tava fazendo pesquisa da IPG Aí ele Então, a gente já sabe quem é o viado aqui Tem viado ali? Aí fala que não tem Mas fala que não tem Nossa senhora, que dano Adoro mexer com viado Meu Deus do céu Meu sonho é ter um viado Que isso Que isso Que isso Caralho Mas entra no carro Você brilho de reais mano Vamo embora Vamo embora Ah, quebrou a porta Que sacanagem Vai Agora vem comigo aqui Puta que pau Nem fudendo velho Nem fudendo velho Meu Deus Travou Chegou a travar meu O meu O meu O meu jogo mano Travou tudo Travou tudo Travou meu jogo Travou Crachou O cara explodiu E crachou Vai Skipinho Qual a próxima pérola Caralho velho Ô vou falar Nessa chuva Dava vontade de sentar aqui na cabeça E escorregar Tá ligado? Tava chovendo Tava brilhando Se eu tivesse um dinossauro desse aqui em casa Eu sentava na cabeça e escorregava Até embaixo Uuuu Sério viado Se você ainda não faz parte do Discord aqui no canal você tá Ai Jesus Cristo Ô Skipinho Ô Skipinho Ô Skipinho É impressionante como em quase todo vídeo De um gamer aleatório tem um clipe do Skipinho mandando uma pérola maravilhosa Só que dessa vez foram três 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 No mesmo vídeo Então eu meio que eu tô sentindo Eu tô Parece que eu acabei de ganhar na Mega Sena sabe? Que eu tive sorte de De ter várias experiências de De rir com o Skip A Ai que delícia Eu não tenho muito o que falar velho Desculpa Eu não consigo Eu só sei dar risada Eu só sei rir Com esses cliques do Skip mano Desculpa Desculpa mesmo Mas enfim galera Tenham todos uma boa noite Vejo vocês amanhã Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau